Música Estamos hoje aqui no Plaza São Rafael, no primeiro seminário gaúcho de educação inovadora. Estamos com o presidente da Gampal, Rodrigo Batsela, que é prefeito de Nova Santa Rita e também presidente da Gampal. Presidente, podemos falar sobre esse primeiro seminário gaúcho de educação inovadora? O estado do Rio de Janeiro precisa avançar na área da educação. Nós temos uma pandemia que durante dois anos tirou os alunos da sala de aula e agora a gente precisa recuperar todo esse tempo perdido. E além disso, as mídias digitais avançaram muito. É necessário que a gente possa inovar o método de educação para que a gente possa prender os alunos na sala de aula, com aprendizado. E o futuro do nosso país depende dessas crianças, dos adolescentes e da educação. E nós, gestores públicos, temos a obrigação de fazer uma educação diferente no nosso estado. Hoje vai ser um dia importante. Nós vamos estar trazendo aqui cases de sucesso no país inteiro. Nós vamos ter o caso de Sobral, que tem as maiores escolas com os maiores IDEBs do país. E eu tenho certeza que quem estiver hoje aqui nesse seminário vai sair com uma nova visão de educação e poder levar lá para os seus municípios e a gente avançar nesse tema que é tão importante. Então, prefeito Nova Santa Rita e presidente da Gampal, podemos dizer que a educação é a grande ferramenta de transformação. E hoje nós também estivemos aqui há uma semana atrás, aqui na capital, em Porto Alegre, o South Summit, que foi um ecossistema transformador digital. Então, a Gampal, a FAMURS, estão atentos a essas novas mudanças? Enquanto presidente da temática aqui da FAMURS, nós, sem dúvida nenhuma, estamos apostando muito nesse seminário da educação como um agente transformador na educação do nosso estado. Nós, que agora também precisamos melhorar os nossos índices de IDEB, porque todos os municípios serão avaliados, inclusive com retorno de impostos, serão avaliados conforme o grau de IDEB que tiver. Então, é necessário que a gente possa fazer novos métodos de educação no estado do Rio Grande do Sul, trazer aquilo que tem de melhor no nosso país, para que os nossos professores, para que os nossos diretores de escola possam analisar, olhar e aplicar na realidade em cada municipalidade. Eu tenho certeza que a data de hoje será um divisor de águas aqui no estado do Rio Grande do Sul e que todos esses professores vão sair daqui com uma visão diferente de educação. O senhor pensa que eles vão entrar de um jeito e sair de outro, presidente? É o que nós esperamos, é o que nós queremos enquanto gestores públicos, é melhorar a capacitação de todos os nossos agentes que fazem a educação nos municípios. Secretários municipais de educação, professores que estarão aqui, diretores de escola, todos aqueles que fazem a educação no nosso estado. Eu não tenho dúvidas que hoje nós vamos ter aqui um grande dia e que esses profissionais vão sair daqui com sangue nos olhos. A semente da inovação. A semente da inovação. Presidente, prefeito de Nova Santa Rita, presidente da Agampal, podemos dizer que, como se tudo, essa argumentação que o senhor usou, tem mais uma ainda, que quanto maior o nível de educação do município, mais investimentos ele traz, mais qualificação. E hoje a inovação passa pela educação, não é isso? É verdade, nós temos um estado que está se solidificando na área da logística, na área da inovação tecnológica, e nós precisamos formar profissionais que possam atender todas essas novas demandas que nós temos aqui no nosso estado. E sem dúvida nenhuma, a educação é a solução do nosso país. Não só do nosso estado, do nosso país, nós formar seres humanos independentes, nós formar ótimos profissionais lá no futuro que terão colocação no mercado de trabalho. Hoje nós precisamos formar novos técnicos de informática, de tecnologia da informação, nós precisamos trabalhar a área da educação. Um novo pensar. Ela será fundamental para que a gente possa ter um país desenvolvido. Presidente da Grand Power e também prefeito Nova Santa Rita, Batistela, presidente Rodrigo Batistela, que sirvam as façanhas da famosa da Grand Power, hoje, no primeiro seminário gaúcho de educação inovadora, uma data emblemática, histórica, inesquecível, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Um abraço.